Ficando conexão, estamos ao vivo. Boa noite, Instagram! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live dos 20 dias com a Lousa. Chegamos! Boa noite, galera! Tudo bem? Live 9 de 20 lives que vão acontecer até dia 8 de maio, segunda a sexta, 7 e 7 da noite. Estamos ao vivo. Com vocês aqui, falando sobre muitas coisas. Sobretudo. Tudo que tem no mundo do lettering. Então, aulas práticas, como vai ser a de hoje. Aulas teóricas, feedback de livro, feedback de materiais. Empreendedorismo. Vamos falar sobre ganhar dinheiro com o lettering, sobre esse mercado do lettering. Vamos falar sobre assuntos motivacionais, querendo ou não. Faz muito sentido. Não é balela, não é autoajuda, não. São coisas que fazem sentido para a gente continuar aí focado em crescer e conquistar aí letterings, trabalhos com letterings. É isso. Então, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. É isso que está acontecendo, tá? Mais uma live dos 20 dias com a Lousa. Live 9 está aqui. Comentário fixado aqui no Instagram. E seguinte, se você tem alguém que você quer que assista essa live e fale, ó, querido, você está precisando dar uma melhoradinha nessas letras aí. Pega esse aviãozinho que está aqui embaixo aqui, clica aqui e manda essa live para geral. Se a gente falar alguma coisa que você julgue interessante, legal, caramba, não sabia disso, Rafa, obrigado. Bate no coração aqui também para essa live ser compartilhada aí pelo Instagram. E você daqui também, já curte essa live aqui também, tá? No YouTube. A gente está fazendo um testezinho aqui hoje. Fala aí, Dani. A gente está fazendo um teste, né? Ontem a gente teve vários problemas com a live. Quem participou aqui viu. Até fiz uma dobradinha. E aí até falaram agora, mudaram de cenário, cenário novo. A gente resolveu ficar até mais perto do modem. Então, vamos torcer aí para que a live seja perfeita, sem problemas. E aí a gente resolveu também fazer, ligar aqui o ao vivo do YouTube para que a gente tenha essas duas plataformas e não perder a live. E mais pessoas ainda também poderem participar, tá? Então, por isso que a gente está aqui no YouTube aqui do ladinho, ó. Então, mas é isso. Pessoal pode ficar aqui no Instagram, pode ficar no YouTube. Fiquem à vontade. E então, o que mais, Rafa? Já está vindo. A live de hoje é live de fontes cursivas, como melhorar a sua cursiva. A gente vai entrar bem na prática hoje. Então, a gente até preparou aqui o cenário para a gente filmar de cima. Eu acho que a gente podia prender a cachorra. Cheguei. E então a gente montou um cenário aqui para a gente fazer de cima e vocês olharem tudo isso na prática. E a gente acha que isso pode ser um assunto meio banal. Você pode até achar que não precisa disso. Não, não vai de forma alguma. Mas eu tenho certeza que você vai sair dessa live assim. Caramba, que legal. Que massa que vocês trouxeram isso para a gente cada vez mais. Melhorar o nosso lettering. E o que é a cursiva lettering, Rafa? Querendo ou não, é a base do lettering, né? É. Faz parte da base. Uma das letras, né? Uma das letras que a gente mais usa, né? Que os letristas aí mais usam, né? E é uma letra muito bonita. Você consegue passar emoção, enfim. Então é o seguinte. Eu também percebi muito. Eu consigo ver uma evolução da minha cursiva recente. Tipo assim, a gente faz lettering, né? O Instagram na lousa existe desde maio de 2014. Ou seja, vai fazer agora seis anos. Eu consigo olhar para, tipo, um ano atrás e ver que a minha cursiva hoje é melhor do que um ano atrás. Então, hoje a gente vai te dar aqui. Vamos falar sobre cursivas, tá? Na verdade, ela é uma grande evolução, né? Você vai evoluindo todos os dias. Então, a gente vai falar sobre essas letras cursivas. Vamos te dar cinco exercícios. Vamos fazer aqui juntos cinco exercícios. Então, separe aí papel, lápis, borracha, tá? Que a gente vai fazer juntos aqui cinco exercícios que vão te trazer melhoria nas suas letras cursivas já no curto prazo, beleza? O que mais que eu queria falar? Caramba, Rafa. Cinco exercícios. É. Cinco exercícios. O que mais que eu queria falar? Ah, tem uma outra coisa. O que que acontece, né? Com a letra cursiva? Quem aqui ainda usa... Quem usa diariamente a letra cursiva? Escreve aqui pra mim. Viu? No YouTube tá vertical. A gente... É que você botou portato, portrante. Estamos começando. Eu não sei se dá pra virar. Pode ser que não. Quem ainda usa a cursiva aqui no dia a dia? Tem muitas pessoas, inclusive eu. Eu, logo que, sei lá, saí da escola, eu parei de usar a cursiva. Eu comecei a usar a letra de forma, né? Então, ou a caixa alta, como vocês queiram dizer aí. Como vocês usam. Então, é... Então, tem muita gente que perdeu o hábito da cursiva. E quando a gente vê... A gente tem casos lá, de alunos lá dentro da escola de Lettering. Que quando eles começam a escola de Lettering. Vê ali os primeiros exercícios de cursiva. Eles começam a falar pra gente. Falar... Caramba, tô tendo muita dificuldade. Fazia tempo que eu não usava essa cursiva. E tal, não sei o quê. Então, a ideia que é hoje é a gente dar uma relembrada em como... Então, assim, vai ter até um pouco de... A letrinha, aquela letrinha redonda, né? Da alfabetização. Porque... Quando a gente tá falando de Lettering, de desenho. A gente acha que, tipo... Ah, então eu tenho que desenhar a letra. Então, eu posso criar uma letra do nada e tal. E isso acaba por te trazer resultados ruins. E se a gente ver que se a gente pegar a base da caligrafia. Tá? A caligrafia do desenho. Do movimento de uma letra cursiva. E trouxer pro Lettering. É... É, assim... É exponencial a sua melhora. É, eu acho que a grande chave é a questão do movimento, né? Entender aqui o movimento pra reproduzir aqui no Lettering cursivas mais bem feitas. É isso? É isso. Então, assim... É... Pessoal fala muito de variação, de... Ai, a minha é muito redonda. Eu vejo que a sua é mais vertical. Vamos ver tudo isso aqui agora. Eu acho que se bobear a gente já pode até... Começar na co-prática, né? Beleza. Vamos embora. Então, eu vou ajeitar aqui. Aguenta aí, galera. É... Uma das coisas, gente, que... Acho que vocês podem já começar a perceber aí. É... Como é que é a pegada de vocês? É... Como é que é a pegada de vocês na... Na... Quer passar? Não, eu quero saber que horas que eu vou colocar aqui. Não, pode ir passando. Vai passando no YouTube aqui. Tá. Como é que é a pegada, né? Como é que é a pinça de vocês, né? Eu... Eu já vi gente pegando de cada jeito no... Eu vejo, às vezes, a pessoa pegando, tipo, assim, com quase todos os dedos no papel e tal. O pessoal até fala muito pra gente. Ah, como é que é a pegada da... Como é que eu faço a letra mais... Como é que eu tenho o traço mais firme, né? E muito da firmeza do traço tá ligada à pegada na... A empunhadura na ferramenta. Pronto. Tá? Então... Peraí que eu vou ter que colocar mais pra lá. Conseguiu aí? Peraí. 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 Você vai ter que colocar um pouquinho mais pra cima só pra... Eu vou desligar os comentários, mas só pra gente ficar com a folha mais pra cima. Isso. E pronto. Então é isso aqui, né? A pinça, né? Esses três dedos fundamentais aqui, né? Por isso que é legal. Por isso que os lápis, eles têm esses lados, né? Ele é um hexágono, sei lá quantos lados ele tem aqui, mas ele é todo chanfradinho, né? Porque cada dedo se adapta melhor em algum ponto da ferramenta, né? Então esses três dedos aqui, essa pegada é fundamental. E aí ou você se sente mais confortável pegando na ferramenta mais pra cima, ou você se sente mais confortável pegando mais pra baixo. Eu gosto de ficar um pouco mais pra baixo. Não sei. Pra mim, me dá uma firmeza melhor. Tá? Então, comece a prestar atenção nisso. Uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, né? A gente vai no automático, a gente pega um lápis aqui e já começa a escrever. Mas como que tá sendo a sua empunhadura, a sua pegada, né? Na ferramenta. Então outra coisa é o seguinte, outra coisa que a gente também... Pode desligar os comentários aqui do Instagram, pode ser? Pra galera enxergar melhor. Então outra coisa também que acontece é a gente prestar mais atenção também. Que às vezes... Aquilo, de novo, né? Ah, eu vou começar... O Rafa tá falando de cursivo ali, beleza, eu vou fazer com ele. Então aí vai e pega a ferramenta e já começa a querer escrever, sei lá, uma palavra, né? E o que você deveria, assim, em tese, na teoria, fazer antes de querer sair escrevendo? Cara, vamos trabalhar um pouco de movimento, né? Por quê? Porque o movimento, ele é muito bom pra exercitar a nossa memória muscular, né? Então, movimentinhos bestas, assim, que de repente que seja só de barra, né? Isso a gente já fala muito, aposto que às vezes até você já fez aqui com a gente, movimentos de mão, tá? Movimentos de barra, movimentos de zigue-zague aqui, subindo e descendo, tá? Pode tirar a ferramenta do papel, tira, encontra... Tem uma coisa que a gente sempre fala também, encontra o que é melhor pra você, sua melhor posição, o que você se sente mais confortável. Então, procure o seu conforto, tá? Triângulos. Então, primeiro exercício aqui, gente, são movimentos de mão, tá? Movimentos de mão. Então, isso aqui parece besteira, parece uma, tipo, ai, que papinho. Não, gente. Faça isso, que com certeza sua mão mais aquecida vai refletir em desenhos de letras melhores, tá certo? Então, não ignorem esse processo aqui. Começou um dia, vai começar uma série de treinos, trabalhou o dia inteiro, tava o dia inteiro cuidando da filha, dando banho, dando janta. Vai sentar pra treinar um pouquinho, começa aquecendo a mão, tá? Não ignora isso. Bom, feito um exercício de aquecimento, vamos começar a falar de letras. E aí, olha que massa. Quando a gente tá falando de letras, tem alguns movimentos que são básicos, mas que eles vão se repetir em várias letras, tá? Que são eles. Esse movimento aqui, ó, que faz o C, tá? Então, dá pra até fazer também o aquecimento fazendo ele, tá? Então, C, C, C. Ou, se você quiser ser mais lúdico, pensa que você tá fazendo ondinhas no mar. Olha lá. Tá? Faça isso. Então, movimentos que se repetem em várias letras. C. L. I. I. E acho que só. É... Não, não. Tá bom. Então, esses movimentos aqui são movimentos que você pode coreografar aí também, treinar sua memória muscular. Como é que tá na câmera, tá ok? Tá. Tá. Então, por quê? Porque, ó, o movimento do C, ele faz o A. Tá? Ele faz o C. O que mais, gente, de movimento que ele faz? O movimento do C. Ele faz o G. O que mais? Ele faz o O. Tá? Todos, todas essas letras partiram dessa base aqui, que é o movimento de ondinha do C. Tá certo? Então, movimentos que saem do L. Esse é o segundo exercício, tá, gente? Movimentos já procurando a letra, tá? O que mais? Movimentos que saem do L. O próprio L. O E. O F. O H. O B. Quem faz o B assim? E quem faz o B assim? Os comentários estão desativados, né? Mas, enfim. Enfim, você pode fazer os dois Bs. Eu acho esse aqui mais bonito, tá? Eu acho esse que faz a barriga, né? Faz o movimento de L. Volta pra fazer a barriga. Eu acho esse B mais bonito do que eu. Faz o movimento de L. Fica aqui embaixo e sobe a barriguinha com essa curva aqui. Como se fosse a curvinha do V, né? Então, essas são as letras que partem do movimento do L. Que é subir e dar a volta. Tá? O que mais? Movimento base de I. Então, a gente teve o movimento base de C, de L e agora vamos do I. Movimentos que saem do I. O próprio I. O U. Que são dois Is. O T. Que é um I maior, né? O J. O Y. Você consegue pegar uma... Água. Uma caneta vermelha? Consigo. Por favor. Então, sacaram aí? Entenderam? Então, a gente tá falando aqui de minúsculas, né? Bom lembrar isso, que a gente tá falando de minúsculas. O que vocês acharam? Vocês já tinham parado pra perceber isso? Que várias letras, elas saem desses três movimentos aqui? Vocês já tinham parado pra perceber isso? O que vocês acharam desse ensinamento? Então, o que que acontece? São movimentos, esses três movimentos aqui, são movimentos que você deve treinar, cara, mesmo sem estar tentando escrever letra, tá? Então, tipo, olha isso aqui. Eu não sei se essa aqui tá funcionando. Tá. Então, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, o movimento que a gente testou do C, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. O movimento que a gente testou do L. Vou fazer com essa aqui, que ela é mais forte. O movimento que a gente testou do L. Ui. Então, tem um outro detalhe aqui também, tá? Que você tem que tá ligado. Tem algumas pessoas que fazem o A assim, ó. Eu faço o A assim. Eu peguei a mania de fazer o A assim, ó. Eu venho, em vez de eu fazer essa parte de cima dele aqui, eu paro antes e faço ele por cima. Quem faz o A assim? Entenderam? Ó, o que a gente aprendeu aqui com esse exercício é que você deve fazer assim, ó. Já fez a cabecinha dele aqui em cima, desce, faz a barriga e faz a outra haste. Certo? Eu faço assim, ó. Eu venho aqui e faço uma outra volta lá por cima. Só que... Ah, mas aí eu não vou saber quem faz assim. Tá, desculpa. É que eu não tava dando. E isso também acontece às vezes no D. Às vezes a pessoa faz o D assim. Ela vem, faz isso aqui pra depois fazer aqui. Só... E aí, o que que acontece? O pessoal, às vezes, quando entra na escola de Lettering e tá fazendo esses exercícios de manuscrita, de cursiva, fala... Ah, mas eu... Mas você falou lá, Rafa? Porque lá tem, né, o exercício que a gente bota as flechinhas, né? A gente fala, ó, você tem que sair daqui... Põe um pouquinho pra lá. Menos, 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 bem menos. Volta. Isso, aí. E fazer isso aqui. E esse é o movimento 1, esse é o 2, esse é o 3. Você tem que fazer isso. Aí a pessoa fala, putz, mas eu faço diferente. Esquece o que você fazia até aqui. Agora você faz assim. Então, tipo assim... Ah, mas como que eu... Sabe por quê? Sabe o que que acontece aqui? Você vai ter dificuldade na hora que a gente for falar de cursiva, de contraste, né? De espessura aqui, de um script de brush, né? A gente não vai falar disso aqui hoje. Mas isso, o seu movimento estranho, ele vai te atrapalhar na hora de você entender o sobe fino, desce grosso. Tá? Então, ó, calma aí que a gente não falou de todas as minúsculas. Vamos falar das outras, tá? Vamos falar das outras. Vou desligar os comentários aqui de novo pra gente poder falar das outras minúsculas. A gente falou as que tem movimento de CLI, tá? Agora a gente precisa falar das que tem movimentos diferentes, que são os casos do M e N, né? Eles são priminhos aqui, eles fazem o mesmo movimento, né? Depois a gente pode falar do V e do W, que também tem o mesmo movimento, tá? A gente pode falar do S e do Z. Quem mais? Tá faltando o P e o R, né? P e R. R, muito importante, tá, gente? A voltinha é do lado de lá, ó. A voltinha é aqui. E tá faltando o X. O X a professora ensina pra gente na escola assim, né? Sai daqui, faz esse lado, vai ali e desce o outro. Mas sei lá, cara. Você pode fazer assim também, ó. Aí vai de vocês. Então é isso, gente. Treinou esses movimentos? Esse exercício dois, ó. Então, movimentos. Então, ó. Já estamos indo pro terceiro exercício. O primeiro foi movimento de mão pra aquecer. Aquecer. Aquecimento, tá? Esses são movimentos já de letra. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês querem... Será que a gente faz movimento de maiúscula? Vamos fazer movimento de maiúscula também, tá? Mesma coisa. Que saem parecidos com... Parecidos com o C, ó. Né? Dessa base aqui. Que fazem esse movimento, ó. Fazem esse movimento. Quais são as letras que fazem esse movimento? Quais são? A. O G. Quem mais? Acho que o C, né? Tem mais nenhuma que faz esse movimento. Bom. Que fazem movimento parecido com o P. Porque, ó. A gente sai aqui e faz a barriga do P. A gente pode fazer o B. A gente pode fazer o R. E a gente pode fazer o K. Movimentos de U. Assim, ó. Quem que faz movimento de U? O próprio U. O U. O W. Quem mais? O V. Pegou aí? Então, assim. O que essas letras têm em comum? Elas têm o princípio base do movimento. O movimento delas partem sempre do mesmo jeito. Tá? Então, maiúsculas aí a gente pode falar. Também tem esse movimento aqui, né? Que é do F. Né? Que esse mesmo movimento faz o J. Esse mesmo movimento faz o T. Esse mesmo movimento faz o I, não. O H. Tá? Tudo com base nesse movimento aqui, ó. O T. O T já tá aqui. É. Então, é isso, galerinha. Depois tem M, N, Q, O, X, D. O D é mais dificil também porque ele dá essa volta aqui embaixo, né? O L dá essa volta aqui em cima e aqui embaixo. O E, maiúsculo. Isso aí, alfabeto, vocês acham de monte na internet. O ideal é você treinar o movimento das mãos. Depois que você treinou letras soltas, assim, que nem a gente treinou aqui agora, tá? Vamos partir para o terceiro exercício? O que é o terceiro exercício? Ah, meu amigo, o terceiro exercício é isso aqui, ó. Caligrafia, gente. Caderninho de caligrafia. Sim, infelizmente. Infelizmente, porque, né, tem essa cultura de que era chato. Cara, é legal pra caramba. Agora que você tá apaixonado por letra, apaixonado por letra, né, Dani? Isso aqui é uma terapia, cara. Ficar fazendo isso aqui é muito gostoso. Então, ó. Não, e você ter essa base. Porque a gente olhando essas letrinhas, a gente pensa, Nossa, mas isso é... O que vai me ajudar pro letra? Se você tem essa base muito bem definida, muito bem treinada, nossa, vai te permitir você explorar diversas outras possibilidades. Tem muita gente que fala do bounce. Ah, tem chegagem no bounce. Cara, se você, de repente, voltar um pouco e treinar muito essa parte, te ajuda até no bounce. E, gente, essa folha aqui, ó, fui eu mesmo que fiz, tá? Com uma nanquim, com uma hidrográfica, com uma canetinha fina, ó, de pontinha bem fininha. E eu mesmo fiz essa folha, tá? Essas linhas, elas estão, uma com distância da outra de um centímetro, ó. Um centímetro, dois centímetros, três centímetros. O que que a gente tem aqui com três centímetros? O que que você faz? Você faz uma seta aqui pra identificar que aqui, que essa linha de cima é a linha das ascendentes, ou seja, as letras que vão bater lá em cima. Essa linha que tem o X é a linha onde as letras estão encostadas, tá? E essa setinha pra baixo é aonde as letras que vão pra baixo, as descendentes vão encostar. Quando você faz isso aqui, quando você regra a brincadeira, você fala, não, peraí. Então, eu aqueci minha mão, eu fiz um monte de movimento de letra, eu treinei, mas peraí, deixa eu regrar a brincadeira? Deixa eu ficar mais sério? Por quê? Porque isso aqui vai dar pra gente um resultado mais certo da coisa, tá? Então, você vai fazer aqui um A maiúsculo, um A minúsculo, né? Aquele movimento do C, Rafa. Um B maiúsculo. Um B, né? O movimento do L, ó. Movimento do L e fiz a voltinha. Movimento do L. Pegou o vinco do papel aqui. Movimento do L e faço a voltinha por cima, tá? Movimento do C. Movimento do C. Tá aparecendo aí, Dani? Tá. Movimento do D, ó. Eu não tava encostando na linha. Tem que encostar. Encoste em tudo, ó. Movimento do D minúsculo. E maiúsculo. E minúsculo. Então, gente. Faz isso aqui. Tá? Eu mudei aqui um pouco o desenho do F, porque eu faço esse. Mas a ideia era fazer esse. Então, gente. Treina na caligrafia. Treina nas linhas guias, tá? Linha guia, tá? Linha guia é o poder. A gente sempre fala isso pra vocês. Linha guia. Se conforma, tá? Se conforma. Essa é a palavra. Se conforma, que você tem que fazer isso aqui pra conformar a sua palavra. E aí, depois é o seguinte. Deixa eu só fazer aqui mais umas letrinhas só pra gente poder formar uma palavra. O quarto exercício é o seguinte. Quarto exercício é o seguinte. É uma dica também que a gente já deu. Se você tá acompanhando a gente mais tempo, já tá sabendo. Se você é novo, bem-vindo. Eu tô te mostrando como é possível você aprender e melhorar suas letras melhorar sua base do lettering ficar com uma técnica refinada melhorar sua técnica e partir pro campo de batalha pra poder ser um artista, tá? Te falaram a vida inteira que você não pode ser artista que artista não ganha dinheiro e é mentira. Você pode viver do seu trabalho da arte, tá? Então é o seguinte. Depois que você fez um monte de... o alfabeto inteiro, tá? Que você tem as linhas. Aí agora a gente vai trabalhar uma outra questão que o pessoal fala pra gente que tem dificuldade. Qual que é, Dani? Conexão. Conexão. Ou seja... Ligar as fontes cursivas. Dá o bracinho. É isso. Dá o bracinho. Ligar as letras. E aí como... O que você tá fazendo aí, Rafa? Eu tô pegando um papel manteiga. Um rolo que eu comprei no supermercado. Não precisa ir na papelaria. Ou compra no mercado livre. Sei lá. Compra um bloco de papel manteiga, de papel vegetal. Compra um rolo de papel vegetal também. Arranca um pedacinho. E aí você vai em cima de cada letra. Aí você vai em cima de cada letra. E vai fazer o seguinte. Você vai copiar as suas letras. Da seguinte forma. Você vai aqui. Você vai botar o papel vegetal aqui. Manteiga em cima do H. E vai... Copiar o H. E você viu que ele termina com essa perninha subindo. Tá? Aí, ó. A gente ainda não tem aqui. Mas... Eu vou fazer aqui a letra O. A letra O. Como que a gente viu? Eu faço o movimentinho do C. Volto. E faço o finalzinho dela. O que você vai fazer? Você vai chegar com o seu H aqui, ó. Perto do O. Na linha guia. Respeita a linha guia, ó. Coloca ele na linha guia. E vai chegando perto do O. Olha isso, ó. Vai chegando perto do O. Vai chegando perto do O. Vai chegando perto do O. Conectou. Viu que loucura? Olha isso. Olha lá. Esse bracinho aqui do O. Ele já estava esperando o do H. Então, ó. Vem chegando perto. Vem chegando perto. Vem chegando perto. Vem chegando perto. Encostou. Mantenha uma distância boa. E já manda o O. Pronto. E o O termina assim. Aí você vai fazer o quê? Você vai chegar aqui no seu J aqui, ó. E vai de novo. Encosta na linha guia. Em cima e embaixo. O O e o H. Acerta tudo na linha guia. E vai chegando perto do J. Vai chegando perto do J. Chegou. J. Cadê? Tem E? Tem. Vai no E. Vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando. Gostou. Manda o E. Pinguinho do J. Pronto. Você escreveu a palavra hoje. O que você vai fazer? Você vai fazer uma outra linha guia. E vai olhar para isso aqui. E vai fazer. E vai copiar. O movimento do L. A perna aqui do H. O movimento do C. Faz o O. Vai lá. Busca o J. Fecha. Busca o E. E fecha. Hoje. E repete isso. Esse foi o terceiro exercício de hoje. Dos cinco que a gente vai trazer aqui para você. Então. Cara. Depois que você treinou. Alfabetinho solto. Bota o vegetal por cima. E começa a ligar palavras. Se você tiver dificuldade de ligar palavras. Esse é o exercício que é o poder para você aprender. Beleza? Quarto exercício, Rafa. Qual que é? Qual que é o quarto exercício? Rafa. Sabe o que está acontecendo? Eu tenho uma letra que ela fica. O meu A. Ele fica espremidinho. E aí eu vou fazer o O. E ele fica gordão. O que está acontecendo comigo, Rafa? Outra coisa. Rafa. Eu vejo que você bota uma inclinação no seu letrem. Na sua cursiva. A minha é bolinha. Que eu aprendi na alfabetização. A minha é bolinha. Eu vejo que o seu A. Ele dá uma. Uma inclinada. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu acerto. A harmonia das minhas cursivas. E aí a nossa dica. Quem aqui é da E. Ele conhece essa dica aqui. A nossa dica é a seguinte. É o exercício do ovinho. Ovinho? Como é que é, Dani? O exercício do ovinho? Faz um monte de ovinho aí, Rafa. Você vai fazer uns ovinhos. Meio que... Está vendo que eles estão meio inclinadinhos? O eixo dele. Ou senão só faz um ovinho. Só se preocupa em fazer um ovo. E tenta fazer ele sempre igual. Tá? Tenta fazer ele sempre igual. O que acontece com esses ovinhos? Eles são a base para várias letras. Tem várias letras que estão aqui. É a mesma coisa do primeiro exercício. Do segundo exercício. Que a gente achou várias letras com o mesmo movimento de mão. O ovinho também, dentro dele, cabe todo mundo. Quer ver? Ó. Eu vou usar a brush aqui só para efeito de... Para visualizar melhor. É. Para ficar mais grosso. Não vai usar ela como brush. Ou seja... Só segue. Aí vão ter letras. Ah, o F. O F não está dentro. Mas o F está nesse meu eixo aqui que eu faço. Ó. Nesse eixo que eu faço, o F está ali. Para, Madalena. Ó. O G. O G está aqui. Tá? O H. O I vai ser que nem o F. Ele está no eixo. No eixo da bolinha. Ó. O J. A mesma coisa. Quem mais que está aqui? O U. Tá? Essa bolinha te ajuda a construir suas letras. E essa do ovinho? O que vocês acharam? Comenta aí. Pessoal que está no YouTube. Quero todo mundo inscrito no canal, hein? Se está aqui dando bobeira, não está inscrito. Já aperta aí o botão vermelhinho que está embaixo da live. Inscrever-se. Bom, o exercício do ovinho foi o quarto exercício, gente. Escrever com lápis. Quarto. Tá? Quarto exercício prático para melhorar o formato da sua cursiva. Lembrando que esse exercício aqui, ele vai matar, ele vai matar o seu problema de letras muito espremidinhas. É só você fazer um ovinho e puxar uma letra melhor. O pessoal pediu o ovinho com M ou W. Olha isso. Olha o ovinho aqui. Olha o M com dois ovinhos. Com dois, é. Vai sair aqui a primeira perninha, vai fazer aqui e vai fazer lá. Pronto. Tá? Com dois ovinhos também você tira o W. Ó. A primeira tá aqui. A segunda vai ali e sobe lá. Beleza? É. Então, aí que tá. Ó que loucura. O exercício do ovinho, ele te leva de volta ao exercício de movimento, de aquecimento. Por quê? Porque fazer ovinhos certinhos não é fácil. Né? Mas você fazendo parecidos, tá bom. Tá? Não se preocupe em serem perfeitos. Não precisa serem perfeitos. Você só precisa que eles tenham um trilho. Um trilho pra você partir com as suas cursivas. Tá bom? Ele serve de trilho. Seguinte. Quinto e último exercício. Que eu não lembro nem qual é. É. Não. Na verdade, eu queria dar uma dica pra vocês. É a seguinte, ó. Vamos supor que a gente vai ligar uma palavra. A gente vai fazer uma palavra aqui com essa ideia dos ovinhos, tá? Eu vou tentar fazer um ovinho mais perto do outro pra ficar... Então, vamos supor, ó. Vamos supor que aqui tá o H e aqui tá o E. Uma dica nas cursivas, principalmente nas cursivas inglesas, lá naquela copper plate que faz com bico de pena, com a ponta flexível e tal, é essa ligação aqui, essas ligações que a gente aprendeu aqui no hoje, ó. Elas serem mais altas, tá? Ó, ela vai lá em cima. Por quê? Porque tem gente que liga logo aqui embaixo, ó. Quer ver, ó. Você vai entender o que eu tô falando. Ó, e aí fica um negócio meio estranho, ó, espetando, furando a letra do lado. Quando você faz isso aqui, quando você vai buscar a conexão lá em cima, você meio que entra no eixo, ó, você meio que entra no eixo da próxima letra. Deu pra entender isso? E aí, o resultado que você vai ver visualmente é isso, ó. Aqui tem um triângulo vermelho, ó. Aqui só tem um pontinho. Aqui tem um triângulo vermelho, ó. Aqui só tem um negocico. Então, quando você vai conectar uma cursiva na outra, fica mais bonito você ir lá em cima buscar ela, tá? Então, ó, fiz o movimento do A, do C e vou buscar um B. E aí, aqui sai o movimento do L, ó. E eu vou buscar um C. Aí eu venho, ó, e faço aquele... Tá? E aí isso resulta... Caiu a brush? Caiu. E aí isso resulta nos... Nos triângulos. Beleza? Essa dica aqui é do livro A Arte da Caligrafia, David Harris, com revisão técnica da calígrafa Andréa Branco. É uma mestra aí, daqui de São Paulo, super casca grossa, muito boa. Já tive a oportunidade de fazer curso com ela, tá? Revisão técnica Andréa Branco. E aqui, ó, quando ele fala da copperplate... Quando ele fala da copperplate... Que a gente vê de onde veio essa cursiva, né? Que a gente aprende hoje, que a gente usa hoje. Que, na verdade, foi a primeira letra que faz isso aqui, né? Que conecta uma na outra. Sempre teve cursiva, tá? Sempre teve cursiva ao longo da história da humanidade. A humanidade sempre utilizou uma escrita mais rápida para escrever de maneira mais rápida, menos formal, tá? Então, ó... Ó... Aqui, ó... Em 300 d.C. já tinha a cursiva romana. Tá vendo? O pessoal aqui do YouTube tá conseguindo ver? 300 d.C. já tinha a cursiva romana. E olha que loucura que ela era. Olha o desenho dela. Então, assim, a humanidade sempre teve, sempre precisou de uma letra mais rápida. Mas foi só aqui, na copperplate, que a gente começou a conectar. Começou a ligar uma na outra. E aí, aqui tá a dica de você tentar deixar um nítido triângulo de espaço entre as letras. E é aqui na copperplate também que vem, ó... Essa inclinação. Tá vendo essa linha que tá no eixo? Ó... Esse ângulo de 30 graus, que é a inclinação dela. Isso fica muito legal também na nossa cursiva. Na cursiva que a gente vai usar normalmente. Então, você vê... Ai, caramba. Quase fiz cagada aqui. Então, ó... Você vê que essa aqui já tá um pouco inclinada, né? Contra a que a gente aprende na escola, que é a redondinha. Né? Né? Só como que eu vou chegar aqui, Rafa? Como é que eu chego aqui? Com os quatro exercícios que a gente passou antes. Tá? O quinto exercício é esse. É o quinto exercício é esse. Você transformar essa letra redondinha numa cursiva inglesa, vai? Sem pena. Sem pena flexível. Só com movimento de mão. O que você vai fazer? Você não vai precisar mais... Se bem que ela tem, eu acho. Deixa eu ver. Você não vai precisar mais dessa subidinha do ar. Ó. Ela não tem mais essa subidinha do ar, ó. Aquele movimento de C, né? Que ele sai, vai lá, faz o topo e volta. Aqui ela não precisa mais. Ela já sai daqui já. Tá? Ó. Que nem ensina aqui o movimento. Então, pra você deixar a sua cursiva ainda melhor, depois mais bonita, mais elegante, você já começa partindo daqui, ó. Mas, Rafa, como é que bota o ângulo? Faz umas barras, ó. Barra, gente. Não tô falando de barra. Não tô falando de número do ângulo. Não quero dificultar pra você. Não tô falando de barra, ó. Não tô falando de angulação, transferidor. Tá? Esquece essas coisas. Só faz uma barra. Só faz uma barra. E não se preocupe em deixar seu desenho em cima. Mas, sei lá, tenta usar ela de referência. Ó. Beleza? Esse foi o quinto exercício. Uau. Você fazer todo esse ensinamento aqui, tá? Treinar letra solta, treinar linha guia, treinar caligrafia, pra depois treinar angulação, tá? Ângulo. Ângulo. Elegância. Eu vou falar um negócio pra você, tá? Tem muita gente que tá no meio do caminho já. Não tem a humildade de tá aqui nessa live com a gente. Que já se considera um artista de letra. Mas tá com a cursiva estranha, mal feita, mal construída. Tá? Por quê? Porque, não sei. Não sei. Talvez tenha pulado essa etapa aqui. E isso aqui, gente, é o que eu falei pra vocês no começo da live. Se eu voltar meu Instagram, voltem lá, voltem vocês. Eu não tenho... Ou vai lá no canal do Telegram. Você postou uma foto, né? Postei, é. Postei no nosso canal do Telegram. Aproveita, fala aí pra eles entrarem. É. O Rafa postou uma foto no canal do Telegram agora há pouco, chamando pra live. E ele mostrou um letra com uma cursiva. Na época, você achava aquela cursiva boa? Hum. Era o que eu sabia fazer. Exato. Só que aí hoje a gente olha e fala, nossa, caramba. E vendo que você pode evoluir. Então, lá no canal do Telegram, se você ainda não tá, no link da nossa bio, do Instagram, link da bio, você entra e você tem acesso a muita coisa que a gente coloca lá. Vários áudios bacanas. Então, se você ainda não tá, entra lá. A gente sempre lembra das lives lá um tempinho antes, né, Rafa? Sempre faz um convitinho. Sim, a gente sempre faz um convite lá pra você não esquecer da nossa live. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Tira. Aqui tá com zoom. Então, galera. Deixa eu pôr aqui pro lado. Deixa eu ligar aqui um pouco. Deixa eu ver o que vocês estão falando. V e R, como faz? Ó. O V é aquele movimento do U, tá? É esse movimento aqui, ó. Ó. Vou pegar uma folha nova. O V é aquele movimento, né? Duas. Você vai sair aqui e vai subir. Sai aqui e sobe. Quer sair sem essa perninha? Sai. Ó. Só sobe. Chegou aqui em cima, passa um pouquinho e faz a volta. Então. Então, ó. Treinou o movimento? Treinei o movimento, Rafa. Bota na linha guia. E. V. Faz o S no ovinho. Essas querem me pegar, né? Vocês acham que eu sou bobo? Eu não fiz, né? Justamente porque... Cabe S no ovinho? Cabe? Cabe. Mas ele não fica tão bonito, né? Por quê? Porque o S, ele sai mais... Mais reto, né? Então, se tivesse um ovinho aqui... Sei lá. Então, não cabe muito no ovinho. Mas a ideia do ovinho, gente... A ideia do ovinho é vocês conseguirem esse acabamento aqui, ó. A ideia do ovinho é vocês conseguirem isso aqui, ó. Vocês acharem isso aqui, ó. Ai, caramba. Tá muito zoom. Aqui, pronto, 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 pronto. Espaços internos. Uma vez que você decidiu se vai usar alturas de X condensadas ou expandidas, certifique-se que cada espaço tenha o mesmo tamanho. O espaço entre as letras deve ser aproximadamente metade do espaço interno. O que que ele tá falando aqui? Uma vez que você decidiu a altura de X, ou seja, a altura da sua letra com a linha guia, com a caligrafia. A caligrafia que vai te dar isso, tá? O treino de caligrafia que vai te dar isso. Uma vez que você definiu a altura de X, você vai se certificar que as suas letras tenham o mesmo tamanho na parte interna. E se você tentar fazer vários ovinhos iguais, isso vai te ajudar a atingir esse resultado aqui que o livro ensina. Então, não precisa medir tudo com régua, gente. Esquece régua. A sua mão, o seu cérebro, a sua visão, eles são poderosos, tá? A régua, pelo contrário, ela te limita. Ela fica te amarrando toda hora. Ai, o meu A vai ter um centímetro. O B vai ter um centímetro. E aí isso fica te amarrando. Esquece. Letrinha é isso, tá? Desenho. Letrinha é você chegar aqui e falar aqui. Aqui. Entendeu? Galera, Rafa, mostra o livro pra galera que a galera quer saber. Livro. A arte da caligrafia. A Madalena comeu as bordas dele. Mostra pro Insta também. Isso. A arte da caligrafia. David Harris, tá? Revisado pela Andréia Branco. E aqui tem vários, vários, vários alfabetos ao longo da humanidade que a humanidade foi utilizando. É um livro super completo. Não é fácil de achar. Quando acha, ele tá caro. Porque eu acho que não imprimem mais ele. Tá? Olha, a Madalena comeu até o certificado. O pessoal perguntou de lápis. Qual o melhor lápis pra usar? Mostra. Cara, eu gosto. Só que eu queria... Mostra. Só que eu também queria falar aqui. Se de repente você chegou agora, lá no nosso canal no YouTube, tem um vídeo que chama 20 reais, materiais com 20 reais. É, materiais básicos. Cara, a gente mostra vários materiais bem básicos, principalmente lápis, pra você começar aí. Eu tenho usado esse aqui, da Artus. Mas ele, que tamanho que ele é? Ele é 6B. Ele é bem grosso, né? Ele é bem forte. Ele é bem mole, é. Ele é bem macio. Ou seja, 6B, o traço dele é bem... Olha lá, bem fortão. Galera, vamos voltar a câmera pra frente, Dani? Vamos conversar? Pera aí, não. Vamos falar aqui... Deixa eu tirar um print aqui de cima, pra galera compartilhar um print daqui. Então, pera aí, pera aí. Vamos montar uma mesa bonitinha. Porque print da nossa casa já tem um monte, né? Pra fazer um print diferente. Então, ó, galera, o print de hoje são dos exercícios. Quer tirar de quê? Exercício 4, 5. Ai, eu tenho uma dó dessa... Exercício 1, 2, 3. Galera, vamos dar um print da live. Compartilha aí nos seus stories. Compartilha com quem você acha que deve assistir as nossas lives também. E marca a hashtag 20diascomnalosa. Dá bem print aí. Vou até dar um zoomzinho aqui. Dei um print aí. Marca 20diascomnalosa. Compartilha nos seus stories. Vai ser massa pra galera ver Quanta coisa tem que você aprendeu aqui com a gente. Beleza? Compartilhem. 7h56. Ô, tempo pra passar rápido, cara. Eu não vejo esse tempo passando. Vamos virar e conversar só mais um pouquinho. Porque a gente não pode correr o risco de chegar perto do fim da live. Nossa, dá vontade até já de encerrar, já. Então vamos. Então vamos. Gente, seguinte. Seguinte. O Instagram, ele tá bem... Bem, 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 bem... Põe mais pra cá, porque a gente põe o do YouTube ali. O Dani, acho que não vai ter muito tempo pra ficar com preciosismo não. É melhor a gente... Senta aí. Tá. Gente, o Instagram, ele tá bem, bem, bem louco. Então a gente queria... É... Quase... Eu acho que é melhor a gente nem conversar hoje. Vamos fazer o seguinte. A gente vai postar uma foto também aqui no Instagram. Vem lá nos comentários e derruba. Vamos derrubar esse Instagram. Comenta lá tudo o que você aprendeu aqui hoje. Qual foi a sua maior lição. Conta pra gente qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live. Isso. E comenta, curte. Porque a gente vai... Esse é o maior retorno que a gente pode ter de vocês. Saber o que vocês aprenderam de tão valioso aqui com a gente hoje. É isso. A gente vai se despedir agora pra não ter essa... Pra poder salvar aqui. Pra poder salvar essa live. Ontem a gente tomou uns prejuí. Bom, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa, se puderem. Até amanhã. Amanhã tem live 7h, 7h da noite. Só um papinho chato. Só... Tá relaxando, né? O pessoal tá relaxando o corona. Ai, não conheço ninguém que pegou. Gente, eu conheço várias pessoas que pegaram. Fiquem em casa, beleza? Beleza. Fala, Dani. Amanhã é live de novo, é isso? Amanhã é live. Última live da semana. Décima live dos 20 dias com o Na Lousa. 7h e 7h da noite. Live desenho e fala. Desenho e fala, hein? Amanhã é no papel, galera. A gente fez a semana passada na Lousa. Amanhã é aqui no papel. Vai ser massa. Esteja aqui com a gente. Que a gente vai tirar muitas dúvidas. E vai ver o Rafa. E eu fazendo um lettering ao vivo aqui com vocês. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.